Super Bom Supermercados, você sai com o carrinho cheio porque aqui tem muitas ofertas pra você economizar, é isso, Haroldo? Isso mesmo, Bianca, ofertas todos os dias. Então, ó, vamos começar apresentando aqui, ó, uma super oferta. Isso é o Azeite Galo, garrafa 500ml extra virgem. Era quanto? Era R$ 14,89. E agora? R$ 12,98 apenas. E as ofertas não param aqui no Super Bom. Vamos falar da cerveja Estela Artois. Isso, cerveja Estela Artois Long Neck 275ml. Era R$ 2,19. Já era super barato, e agora? Isso mesmo, agora por apenas R$ 1,99. Imperdível aqui no Super Bom Supermercados e também tem muitas ofertas aqui, né? Isso, ofertas na loja toda, produtos de primeira linha, tudo com muita qualidade. E ofertas também no setor de frios, padaria e açougue. Estamos em três endereços? Isso, São Geraldo, Camélias e Araruna. Super Bom Supermercados, aqui você vai encontrar muitas ofertas. Super Bom Supermercados, que vão ter você! Super Bom Supermercados, aqui você vai ter você!